Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Sila Turcoglu, a bela atriz do mundo das revistas, pôs fim a todas as especulações ao fazer algumas declarações marcantes sobre seu relacionamento com a Lil Ibrahim, cujo nome está envolvido em rumores de amor há muito tempo. Embora esta declaração de Sila Turcoglu nas redes sociais tenha surpreendido os seus seguidores, a vida amorosa do casal voltou a ser o centro da agenda. Chegou a tão esperada confissão de Sila Turcoglu e Lil Ibrahim, um dos casais que o mundo das revistas esperava, foi exposto a diversas acusações sobre sua vida amorosa. Sila Turcoglu quebrou o silêncio e fez uma declaração importante sobre seu relacionamento e conseguiu agitar a agenda. Compartilhe nas redes sociais. Estamos juntos. Sila Turcoglu, em sua postagem e suas contas oficiais nas redes sociais, disse. Eu sempre falei isso mas vocês nunca acreditaram, vou repetir, estamos juntos com a Lil Ibrahim, usou as expressões. Este posto foi uma resposta clara às acusações de amor que já acontecem há muito tempo. Escalação de cobranças. Alegações sobre o relacionamento entre Sila Turcoglu e Lil Ibrahim ocupavam a pauta das revistas desde que o casal se reencontrou. No entanto, o casal não fez nenhuma declaração oficial sobre seu relacionamento durante esse período e permaneceu em silêncio. Momentos românticos do casal. As fotos e lembranças românticas compartilhadas por Sila Turcoglu e Lil Ibrahim nas redes sociais continham detalhes que não escaparam à atenção dos seguidores. Os olhares do casal, a sinceridade e os momentos românticos que compartilharam fortaleceram suas reivindicações amorosas. Afirmações de foto de amor. As fotos compartilhadas por Sila Turcoglu e Lil Ibrahim aumentaram a empolgação dos seguidores. Comentários e postagens nas redes sociais sobre os momentos em que o casal esteve junto foram os elementos que revelaram o mistério do amor. Qual é a história da união de Sila Turcoglu e Lil Ibrahim? A dupla se conheceu no set de uma série de televisão ou em outro meio? O início do amor do casal é examinado com histórias de bastidoras. Projetos conjuntos do casal. O casal se destacou por meio dos projetos que estrelaram juntos. Como o amor na vida real de Sila Turcoglu e Lil Ibrahim se reflete nos projetos em que trabalharam juntos, Sila Turcoglu e Lil Ibrahim têm interesses e valores comuns para manter seu relacionamento? Quais são os elementos que formam a base do amor de um casal? Como o relacionamento entre Sila e Lil Ibrahim evoluiu ao longo do tempo? Quais foram as fases do amor? São examinados o início, o desenvolvimento e o estado atual da relação entre Sila Turcoglu e Lil Ibrahim. Primeiro encontro entre famílias. Como eles foram recebidos? Como as famílias de Sila Turcoglu e Lil Ibrahim receberam o relacionamento do casal? Como foi o primeiro encontro entre as duas famílias? A proximidade entre as famílias é discutida. Olho da mídia. Como a mídia tabloide avalia a relação entre Sila Turcoglu e Lil Ibrahim? Influência da mídia sobre o casal e especulações sobre seu relacionamento. Comentários dos seguidores. Reações dos fãs à declaração de amor. A confissão de amor de Sila Turcoglu teve grande repercussão nas redes sociais e na imprensa. Quais foram as reações dos seguidores e fãs a esta confissão? Como reagiram os seguidores que souberam do romance do casal nas redes sociais? O futuro do amor como evoluirá o relacionamento entre Sila Turcoglu e Lil Ibrahim no futuro? O casal está planejando novos projetos juntos ou simplesmente se concentrará em viver o amor? Após a confissão de amor, Sila Turcoglu e Lil Ibrahim tornaram-se Tendências em mídias sociais e sites de notícias. Como o amor deles influencia a agenda dos tabloides, que frequentemente mencionam o casal? O ambiente apoia o amor do casal? Que tipo de impacto estão criando os amigos e seguidores famosos que apoiam o amor de Sila Turcoglu e Lil Ibrahim? A energia positiva e o apoio que cercam o amor de um casal são discutidos em detalhes. Ecos no mundo das revistas. Por que se fala do casal Sila Lil? Por que se fala tanto sobre o amor de Sila Turcoglu e Lil Ibrahim no mundo das revistas? Como o público e a mídia recebem o amor do casal? Os desafios do amor Como todo amor, o relacionamento de Sila Turcoglu e Lil Ibrahim está enfrentando dificuldades. As dificuldades enfrentadas pela dupla e o processo de superação dessas dificuldades são examinadas detalhadamente. Queridos amigos demonstrando amor por Lil Ibrahim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos novidades sobre nossos jogadores. Fique ligado para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.